Ora, recentemente trouxe aqui a JBL Flip 5. Se ainda não viste, recomendo que vejas o vídeo aqui em cima. Entretanto, estive a trabalhar numa nova experiência que era o som em gota. Queres ver como é que funciona? Aqui temos. Desenvolvi o som em gota e isto vai trazer muito mais som à nossa coluna. Querem ver? Como puderam ver, funcionou. Temos aqui muito mais som. Mas vamos descobrir mais já a seguir. Boas pessoal, eu sou o André e hoje vamos então falar da JBL Party Box 100. Antes de mais, dizer que esta faz parte da gama das Party Box da JBL. Em que temos a 100, que é esta que vocês aqui veem, existe a 200, existe a 300 e existe a 1000. Ora, e quais são as diferenças entre elas? A primeira está na potência. Esta que vocês aqui veem, a 100, que é a mais pequena delas, tem 160 watts de força. A 200 vai ter 200 watts de força, de potência. A 300 irá ter 240 e, neste caso, a 1000 irá ter 1100 watts de potência. Ora, e outra diferença delas está na parte da portabilidade. Enquanto esta mede 55 centímetros, podemos ver que a 200 e que a 300 têm cada uma delas 69 centímetros. Já a 1000 vai ter aqui 1 metro e 5. Já é muito diferente. Portanto, aqui vamos sempre considerar um comparativo entre a 100, a 200 e a 300. Como podem ver, a 200 e a 300 são muito idênticas. Muda apenas a parte da potência, como eu já tinha indicado. Em relação a esta, esta é a versão mais pequena, a versão mais portátil. Ainda outra diferença é que esta pesa 9.7 kg, enquanto a 200 e a 300 pesam à volta de 15. Uma delas 15 e 300 gramas e a outra pesa 15 e 800, mas são à volta dos 15 kg. Esta não chega nem aos 10 kg. Portanto, aqui a grande diferença é vocês perceberem, se querem uma coluna mais portátil, como é o caso desta, e mesmo assim não é assim tão portátil, mas se querem uma versão mais portátil, ou se querem uma um bocado maior, e neste caso com mais força. Em relação ainda a 1000, dizer que ela ainda tem uma pulseira, que vocês conseguem facilmente mudar a música ou etc. com uma pulseira de movimento, e tem aqui na zona de cima, tem um dipé, para vocês poderem, quando estão a meter música ou etc., vocês poderem fazer efeitos de som. Ora, mas já falámos das especificações todas, vamos agora focar aqui na versão 100. Porquê que eu acho que esta é uma das melhores colunas neste segmento no mercado? Primeiro, eles fizeram uma coisa que é muito inteligente. A coluna tem bateria. Para uma coluna, normalmente destas grandes, o que acontece é que elas não têm bateria. Elas estão ligadas à tomada. O problema é quando nós temos aquelas utilizações em que precisamos levar para a rua ou etc., e muitas das vezes não temos onde ligar. Aqui, eles resolveram o problema e esta coluna tem bateria. O que, na minha opinião, é ótimo. E relativamente a esta bateria, dizer que ela pode durar entre 3 horas e meia a 6 horas e meia a carregar, e vai-vos durar 12 horas de carregamento. Portanto, temos aqui o suficiente para dar uma grande festa, não há problema nenhum relativamente a isso. Ora, relativamente à coluna, e para vos mostrar, temos o botão para ligar, o botão do Bluetooth, temos ainda aqui o indicador de bateria que vamos ter ainda quando ligarmos a coluna, para ligar ou desligar as luzes, ou trocar o efeito das luzes, o botão do mais e do menos do volume, o play e o pause, e, neste caso, o controlador do bass, se queremos com bass ou com menos bass. Para além disso, como podem ver, temos na parte de baixo, principalmente para quem utiliza em modo profissional, temos na parte de baixo, aqui, para ligar àqueles pés, principalmente que vemos em discotecas ou etc. Ainda, importante de vocês verem, aqui na parte de baixo temos, não só aqui a zona tipo do subwoofer, temos o carregamento em baixo, que, na minha opinião, é ótimo. Eu tenho a outra coluna da Sony, que eu já vos vou mostrar, e nela a ligação do cabo da corrente é feita em cima, que, na minha opinião, não faz sentido nenhum, e a JBL colocou no sítio correto. Temos ainda, como vocês podem ver, eu vou aqui aproximar para conseguirmos ver melhor, e o que é que temos? Entrada para microfone e para guitarra. Isto faz todo o sentido, tendo em conta que esta coluna pode ser utilizada tanto para festas como etc. Portanto, na minha opinião, esta entrada para guitarra e para microfone é muito inteligente. Para além disso, temos um in e um out de auxiliar, para nós podermos ou fazer uma entrada, por exemplo, de um leitor de MP3 ou de outra coisa qualquer, podemos colocar aqui, ou ainda fazer sair o som desta coluna também para outra coluna qualquer. Para além disso, temos uma coisa muito importante, e lá está, a JBL pensa não só na coluna, mas na parte do utilizador. O que é que eles acrescentaram? Temos aqui uma entrada USB em que qualquer pessoa vai poder carregar o que quiser com a coluna. Ou seja, seja pela bateria dela, seja tendo ela ligada à tomada. Deixamos-nos ter que preocupar em ter tomada para ela. Portanto, se eles já a tornaram portátil com a bateria, o que é que isto faz? Faz com que nós possamos também carregar o smartphone, ou o iPad, ou o iPhone, etc. ligando aqui ao USB, portanto, na minha opinião, a JBL esteve bastante bem. Ora, este ainda pesa um bocado, caramba. Poxa, isto são 10 quilos. Está puxado. Ora, e outra coisa para vos mostrar é, quando nós a ligamos, eu vou ligar aqui, ela demora um bocadinho a ligar, outra coisa para vos mostrar é os tipos de luz que ela vai ter aqui à frente. Os tipos de luz, basicamente, estas luzes que vocês aqui veem, vão reagir à vossa música. e podem reagir de vários modos. Eu vou primeiro desligar as softboxes para vocês poderem ver. Ora, agora com as luzes apagadas, vou então colocar a música para vocês verem os tipos de luzes a trocar. Agora sim, com a música a dar, o que é que vamos fazer? Vou então ligar aqui as luzes para vocês poderem ver a interação das luzes com a música. A música está um bocado baixo para que vocês me consigam ouvir. Este é o primeiro modo. Como nós podemos ver, ele basicamente tem este efeito circular e vai acendendo aqui os flashes. Este é o segundo modo. Como podem ver, o outro fazia aqueles efeitos circulares. Este o que faz é o efeito de acender e apagar. E temos o terceiro modo que faz o efeito de equalizador com o subir e baixar das barras, mas neste caso vai para o centro. E se eu clicar mais uma vez, então neste caso apaga. Como puderam ver, temos estes três modos. Ora, já aqui estamos no meio destes dois monstros. Agora, então, relativamente aqui às duas, não vou mostrar esta ao pormenor, vou apenas dizer aquelas coisas em que eu acho que a JBL melhorou imenso face a esta coluna. Primeiro, relativamente a esta coluna, dizer que este é o modelo GTK-XB5 da Sony. Basicamente, esta coluna não foi lançada na mesma altura que a da JBL. Temos que ter em conta que é uma coluna um pouco mais antiga. Quando eu digo um pouco, também não tem propriamente mais dez anos. E a primeira coisa que eu já indiquei logo desde o início é que esta é a bateria e esta não. E logo aí optaria sempre pela JBL face a comprar esta versão. Depois, relativamente aqui a designs e etc. Como eu também já tinha dito, eu vou virar aqui para vocês poderem ver esta coluna para estar ligada o cabo entra na parte de cima. E na minha opinião isto não faz sentido nenhum. Isto vai fazer com que nós tenhamos sempre o cabo pendurado. Onde é que isto poderia fazer sentido? Neste caso, era no facto de, por exemplo, termos a coluna posta deitada ou etc. que aqui já não iria fazer diferença. Agora, estando em pé, na minha opinião, só se a tomada tivesse que vir de cima é que isto poderia fazer sentido. Depois, outras coisas em que esta, na minha opinião, ganha é que, por exemplo, as entradas desta são só aquela entrada do branco e do vermelho. Tanto a entrada como a saída. Como vocês puderam ver, aqui temos USB para carregar, temos entrada para guitarra, temos entrada para o microfone, o que, na minha opinião, faz muito mais sentido e torna esta muito mais versátil. Relativamente a layout, elas são muito parecidas. Esta é mais leve e mais pequena que a da JBL. Ainda outra coisa que eu, na minha opinião, prefiro a da JBL e é o facto de a maneira de pegar na da Sony, como vocês podem ver, é feita aqui pela frente. E, na minha opinião, não é tão fácil de pegar na coluna junto à zona da grelha onde estão as colunas lá dentro. Porque pode danificar a grelha. Aqui na JBL, nós não temos esse problema porque ao pegarmos, vamos pegar, as pegas estão na parte de trás. aqui na Sony, como vocês podem ver, temos que pegar junto à grelha da frente. E outra coisa que eu já indiquei na JBL que também gosto imenso e lá está. O que eu fui referindo ao longo do vídeo sobre a JBL é porque efetivamente já tinha esta e sei o que é que prefiro na mudança. É o facto dela ter as borrachas a toda a volta para proteger. Aqui na Sony, como vocês podem ver, deste lado não temos borrachas. O que é que isto faz? É quando nós a viramos e a posamos deste lado, ela vai ficar marcada. Ela só tem borrachas aqui deste e se nós a decidirmos pousar para o outro lado já não vai dar e já vamos acabar por riscar. E como vocês podem ver daí, não sei se conseguem ver, a coluna já tem efetivamente alguns riscos mesmo por causa disso. Ora, e já falámos das diferenças, agora vamos falar daquelas coisas que efetivamente são iguais não só entre elas as duas como qualquer outra coluna que nós acabemos por comprar que seja deste género. Primeiro é de contar que elas têm e estas duas têm ligação Bluetooth. Até dizer que a da Sony, embora eu não use, tem ligação NFC. Basta vocês terem a playlist, tocam e ela emparelha automaticamente. Depois, será de esperar também que elas tenham entradas para vocês poderem ligar qualquer coisa por auxiliar. Aqui tem o pin branco e vermelho, aqui tem uma entrada direta de auxiliar. Portanto, é só arranjar o conversor no caso desta, mas conseguimos esta função em qualquer uma delas. Ora, e outra coisa que nós podemos ver em qualquer tipo de colunas destas, estilo tipo festa, podemos ver é aquele party mode com luzes. Como vocês puderam ver na JBL ela tem aquelas luzes e os strobes em cima, aqui na da Sony é igualzinho. E em qualquer um destes tipos de colunas é normal encontrarmos sempre estas luzes. Aqui a da Sony basicamente também tem aqueles efeitos de luz e tanto tem a própria luz junto às colunas como esta aqui como também tem aquele efeito de strobe em cima e em baixo. Ora, estão vistas as igualdades e as diferenças? Agora vamos então testar o som. Até já! E aí Tchau! 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 Ora, já vimos então o som das duas como podemos perceber efetivamente o som da JBL. Não é que seja muito melhor mas está na minha opinião um patamar à frente do som da Sony. Lá está! Não se pode comparar na totalidade eu trouxe apenas uma coluna um bocado mais antiga principalmente para quem tem uma versão destas pensar se deve trocar ou não por esta porque na minha opinião esta era o dilema do momento portanto para quem tem uma destas para quem pensa trocar ou para quem pensa mesmo comprar uma destas usadas está aqui para poder ver que uma coluna mais recente é normal que tenha um som um bocado melhor e neste caso tenha outras features features essa que na minha opinião tornam a JBL numa das melhores colunas para festa do mercado. Principalmente falo do facto de ser a bateria o facto de nós podermos carregar diretamente o nosso smartphone nela logo aí estão duas features que na minha opinião me fariam facilmente comprar esta coluna por exemplo faça outra que não as tenha. Ora e dizer ainda que tanto esta coluna que vocês aqui veem como qualquer outra JBL como qualquer coluna de outras marcas vocês podem a ter desconto de desconto como é muito fácil lá em baixo na descrição vão ter o link para a Amstore cliquem e na compra utilizando o meu código poderão ter 15% de desconto é um bom desconto portanto vão lá abaixo cliquem na Amstore vejam os produtos que eles têm e se estiverem interessados já sabem 15% com o meu código Ora e relativamente aqui à Party Box 100 está tudo dito não há nada mais a dizer resta apenas pedir que quem gostou do vídeo o like lá em baixo ajuda bastante o canal vocês deixarem o vosso like e ajuda também vocês subscreverem para além disso quem quiser continuar a receber os meus vídeos ative também as notificações que assim que eu lançar um vídeo vocês são os primeiros a receber da minha parte e por hoje é tudo até à próxima Tchau